Vai lá. Tá bom, tá bom, aqui mesmo, aqui, 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 lógico. Eu tô registrando o teatral, isso tudo. Teatral, velho. Juiz de Fora, 6 de abril de 1937. Sérvia. Sérvia, Sérvia. Sérvia. Desculpa. Em mão, sua cartinha de primeiro deste mês. Neste mesmo dia, escrevia sua mãe, visitando-a. Ela continua melhorando. Faço muito votos a Deus. Desculpa, eu não concordo. Faço muito votos a Deus para que fique completamente restabelecida o mais cedo possível. Por aqui, vamos indo bem, graças a Deus. Agindo intensamente, com muita vontade de vencer sempre. Ainda não lhe contei o episódio de minha estreia. Ficou acigualada. Faziam-me aquele barulho em casa. O baptista me dissera que a primeira telefonema teria que pagar cerveja, apesar de não gostar. Eu disse, em uma bela tarde, apareceu-me uma senhora com uma criança de um ano e meses, declarando-me logo de início que estava tratando com um farmacêutico, mas que ele a tinha mandado para mim, porque a estava achando muito ruim. Olhei de relance o menino e vi que o quadro era triste mesmo. A criança tinha tido sarampo há uns dez dias. Trinta e nove graus de febre apresentava complicações para o lado do aparelho digestivo, com signais de franca acidose. Não podia protelar o exame. Precisava dar um jeito ali mesmo. Neste momento, a mana, que percebeu o movimento, ia chegando. Viu o caso e me perguntou depois qual a impressão. Respondi. Péssimo caso. Estado pré-agônico. E nem sei ainda se posso assegurar atestado de óbito. Usei também franqueza com a senhora mãe da criança. Devia seguir, arrisca o tratamento, ingestão de soro, etc. Provavelmente, um caso que dependeria vacilar, que se irrompera na convalescência do sarampo. Pedi-lhe que me desse notícia no dia seguinte cedo. E ela se despediu. Foi uma tarde de apreensões para mim. Um caso daqueles assim, da primeira vez, só mesmo de encomenda. Entretanto, o coração do garoto ainda estava mais ou menos firme, capaz de resistir, até que a medicação pudeste actuar com mais proveito. Foi ainda na quaresma. Logo após o jantar, dirigi-me à igreja e rezei uma via sacra. Em casa, novamente, consultei os livros que possuía sobre o assunto. No dia seguinte, fiquei à espera de notícia. Veio uma irmã do menino e me disse que tinha passado muito mal à noite e ainda estava na mesma. Mandei que lhe dessem nova dose das mesmas indicações, com mais meia ampola de uma outra que tinha em casa e esperasse que no dia seguinte a minha visita. No dia seguinte, fui à casa dele, num arrabalde relativamente distante da cidade. Levei comigo algumas infecções que eu mesmo lhe apliquei. Já o achava ligeiramente melhor. Nossas visitas, nossos alentos. Uma ou outra complicação atrasou um pouco mais a marcha do tratamento. E o garoto está vivo, felizmente. Na Santa Casa, recebi as preces dias... Na Santa Casa, recebi pareceres dias de uma proposta que está me interessando. O Dr. João Vilaça quer instalar lá um aparelho de eletrocardiografia para exames de funcionamento do coração. Exame este que se faz por meio de um dispositivo elétrico, pelo qual se obtém um traçado da atividade cardíaca. E o Dr. Vilaça me propôs tomar conta desta sessão no hospital. A proposta, como disse, me está interessando. E nas condições em que me foi oferecida, poderá trazer-lhes vantagens numerosas. Passarei a fazer parte definitivamente do quadro de médicos da Santa Casa. Sendo que na cidade, não há ainda este gabinete funcionando. E no hospital, poderia atender também a serviços particulares, desde que se pague uma certa taxa à Santa Casa. A outra parte dos lucros será minha. Mas como se trata de um assunto muito especializado, que se precisa conhecer em detalhes, precisarei fazer um estágio de uns 15 dias ou um mês no Rio e estudar a questão. Assim, talvez, neste mês ainda, embarcarei para a capital federal. Prefiro fazer isso o quanto antes, para assumir o serviço na Santa Casa, o mais breve possível. Célia, tivemos aqui uma Páscoa muito boa, graças a Deus. Na casa da mãe de meu cunhado, fez-se uma espécie de sorteio. A casa tocava um santinho com uma sentença no verso. Envio-lhe o santinho que me envia o santinho que me é meu. Veja que sentença bonita. Como nosso Senhor deseja abençoar sempre os nossos esforços. Com seu meigo sorriso, animamos a vencer todas as dificuldades da vida. E nos mostra um céu de delícias ineguaráveis, onde Ele nos espera. Possamos, pois, segui-lo sempre aqui na Terra e seremos felizes em tudo. Alentados pela perspectiva querida de um dia venturoso que nos aguarda. Para você, a quem me dediquei com uma grande e particular afeição, não me canso de pedir continuamente a sua benção e as suas graças topiosas. Eu envio minhas saudações e abraços aos seus queridos pais, caríssimos irmãos, bem como ao doutor Eliezer. Os maus enviam, os meus enviam-lhes também lembranças. Com muitas saudades, menina, creia sempre na sinceridade profunda do vosso ar. E aí, por isso é que eu estou envolvendo as cartas. E se você sabe o que tem que fazer, acho que dá uma digitalizada. Não, tá tudo separadinho, eu separei, cada uma delas não foi separada.